Esse é meu rio A nossa parceira já é um sucesso Sempre que ela aparece, o telefone não para de tocar Cristiane Medina nos trazendo um assunto que você vai se interessar Esse é meu rio Boa noite telespectadores Mais uma vez na sala com Cristiane Medina É um prazer enorme e inenarrável estar com vocês de novo Hoje eu vou falar sobre o meu amigo Cláudio de Liniz Um paulestano dedicado ao mercado do luxo Lançou um livro inusitado, lindo, maravilhoso Mercado de Luxo e Oportunidades e Tendências no Brasil Foi entrevistado nas primeiras semanas de julho Aqui no Rio de Janeiro, numa livraria muito especial O Surprise E outra coisa, Edgar Maluf de São Paulo, jornalista Eu, Cristiane Medina e Rosane Kinoff Somos as queridinhas dele E vou falar também da TAP Portugal TAP Portugal Seu conforto no ar Um beijo para o seu presidente Fernando Pinto Agora vou introduzir a minha convidada Rosana Kinoff A joalheira mais reguentada, mais refinada E com mais experiência no ramo da joalheria no Brasil E, quiçá, no mundo Boa noite, Rosana Como está? Tudo bem? Minha amiga de anos, querida Não pude... Olha, eu me lembrei de você, tá? Não vai me dizer que eu não me lembrei É um prazer enorme, enorme estar no seu programa, Cris Muito obrigada, tá? Qual é a diferença das pedras semipreciosas para as preciosas? As semipreciosas são todas aquelas que não são consideradas preciosas As preciosas são rubi, safira, esmeralda e diamante E as semipreciosas são granadas, ametistas, turmalinas Todas as outras que não são essas quatro E qual é a pedra preciosa? Não vou dizer preciosa A pedra feita pelo homem, qual é? A pedra feita pelo homem é a zircônia cúbica Que é idêntica ao diamante Se você botar ela muito junto com todas as pedras Você pode até se confundir Faz dois anos, mais ou menos, que fui ao Caribe Porque eu li um livro Aquele livro que eu comentei com você no telefone Lembro, lembro Sobre diamantes coloridos Quando eu vi diamantes cor-de-rosa Gente, cor-de-rosa Ninguém merece Vermelho O diamante branco O diamante branco eu já conhecia de vista O azul também Diamante negro E eu fui a Barbados primeiro Depois eu fui a St. Thomas Maravilha A terra dos diamantes Exatamente E eu fui explorá-las Explorar assim, vê-las Porque fui só ver A curiosidade me levou a isso Então a Rosana, como uma expert em joias Vai nos explicar agora Qual a diferença dessas pedras E qual o valor Mensurado nesses diamantes Bom, nós consideramos esses diamantes Que não sejam os brancos Nós chamamos eles de Exotic Diamonds Que são diamantes exóticos Nossa, que lindo Adorei esse termo Exotic Diamonds Adorei Amei Porque são diamantes azuis Diamantes vermelhos Diamantes rosas Tem diamantes de todas as cores E existem diamantes azuis Claro que um dos diamantes mais lindos do mundo Que é o diamante Cullivan Ele está na coroa da Inglaterra Então você imagina que loucura Que se todos os diamantes viessem azuis da natureza Óbvio que não O que acontece É feito um processo de aquecimento Isso que eu gostaria de lhe perguntar Acelerando um pouco a natureza Como acontece essa transformação do diamante? Bom, o diamante vem natural Ele já vem meio bluish Ele já vem meio azul Então o que acontece Eles fazem aquele aquecimento Que é aprovado pelo Instituto de Hemologia dos Estados Unidos Eles fazem aquele aquecimento E esse aquecimento torna ele cada vez mais escuro Tornando ele até azul O azul mais escuro O azul que eles quiserem E vamos agora a uma curiosidade Richard Burton comprou para Elizabeth Taylor Uma tanzanita Na Tiffany de Nova York Por que, Rosana? O Richard Burton comprou para Elizabeth Taylor Essa pedra A tanzanita era uma pedra que o pessoal não dava muito valor Mas o Tiffany introduziu ela ao mercado internacional E Richard Burton adorou essa pedra Porque ela tem uma cor violeta Exatamente os olhos da Elizabeth Taylor A minha mãe sempre falava Que a íris da Elizabeth Taylor Eram lilás Violetas e lilás Minha mãe sempre me falou isso Então eu gostaria que você experimentasse Ah, sim! Esse anel Que é feito em ouro branco e diamantes Para você ter uma ideia de que lindo que são as pedras Alexandre Medina colocando diamantes Você como uma leiga Porque você não é uma expert Você compraria um anel desse De repente, não sei Ai, que diamantes lindos R$ 1.500 reais Ou alguma coisa assim Até mais, Rosana Até mais, não é? Ai, são lindos Pois é, pois eles não são, lamento te informar Eles são zircônias cúbicas Aqui trouxe algumas peças Só para vocês terem uma ideia Aqui é um topazio citrino Olha que beleza Ai, maravilhoso É, montado em titânio Titânio Titânio, titânio hoje em dia é um metal É, ao redor é um metal hoje em dia bem nobre Que é uma joia russa Desculpe a minha ignorância no assunto Certo Mas o titânio também não é usado para fazer implante dentário Ou alguma coisa assim? Também, também 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 Mas não importa O titânio é um metal super maleável E os russos hoje em dia Principalmente o Kabirsk Jewelry Eles fazem muitas joias lindas, maravilhosas Como esse pendente Olha que coisa linda Em ouro E titânio Ai, que coisa linda Que coisa especial Olha esse anel diametista Todo em titânio Com ouro Maravilhoso Não dá para acreditar Porque eu estou em contato com essas joias Isso tudo é vendido no navio A gente não consegue encontrar aqui Até que gostaria se nós conseguíssemos Representantes no Brasil É uma lindíssima, lindíssima, lindíssima É E esse aqui é um topázio místico Olha que beleza E ouro de 18 quilates Ai, que lindo Lindíssimo É um topázio místico Várias cores, gente Várias cores Várias cores desse topázio Várias cores desse topázio Várias cores desse topázio Olha que coisa linda Aí ele fica com várias tonalidades Várias tonalidades Várias cores Isso Maravilhoso, não? Isso E aqui temos uma metista Uma, desculpe Uma esmeralda em estado bruto Rosana, conta uma particularidade O que você sabe sobre mim e as esmeraldas? Você é apaixonada pelas esmeraldas Que é uma pedra de maio E eu sei que é a sua pedra favorita Olha, eu vou contar uma particularidade Porque a telespectadora A telespectadora aqui tem um livro aberto da vida, né? Foi um lusitano, um português Que me deu, para o Noivado Um anel de ouro com esmeralda Eu nunca esqueço desse momento Estou até emocionada Mas vamos passar à frente Por isso que ela sabe Quanta importância tem da esmeralda na minha vida Vou tentar mostrar um pouco no livro Como eu não tenho nenhuma tanzanita Vou tentar mostrar um pouco A cor da tanzanita Que é uma cor violeta Que é uma cor maravilhosa Se vocês podem ver É uma cor que tem totalmente transparente Ela vem da escuro violeta Até o mais límpido violeta Né? É maravilhosa essa pedra Realmente, a tanzanita Agora tem uma coisa muito importante Que a gente esqueceu de falar Ah, sim, pois fale Como que nós devemos tomar cuidado Com as nossas joias Ah, sim A gente estava até comentando Porque nós brasileiras Adoramos viajar com todas as nossas joias Não é verdade? Sim Então a gente faz um saquinho E a gente bota tudo dentro Aí tudo se arranha Aí você chega lá E tudo está arranhado Mas veja bem Qual é a pedra? Deve ter uma pedra muito poderosa E que arranha as outras pedras É o diamante que em pureza Já podia ser o diamante Se você botar um diamante No meio daquelas pedras Ele vai arranhar todas as pedras Inclusive? Todas Todas Inclusive? A ele mesmo A ele mesmo Se tiver um outro diamante Ele arranha outro diamante Eu já li sobre isso Então o que eu recomendo sempre É que as viajantes Sempre viajem Eu como joalheira Eu como joalheira Eu acho super importante Ou vocês terem suas pedras Separadas em saquinhos Ou vocês terem Um estojinho como este Que é muito prático Você pode botar Os seus anéis aqui Os seus brinquinhos aqui E aqui pedra separada Joias melhores separadas É muito importante Esse estojo Ou separar todas as suas joias Em saquinhos plásticos Ou saquinhos esses de seda Olha, uma dica Hiper preciosa Hiper valiosa De Rosana Kinoff Bom, eu não tenho pedra Nenhuma pedra Mas com certeza Suas amigas devem levar As pedras assim Você leva as pedras Aí depois você volta ao Brasil Aí você fala Puxa, eu gostaria muito De tirar esse arranhado da pedra Esse lapidar a pedra Quanto mais você lapida a pedra Mais você perde da pedra Em peso Com essa intimidade toda Que eu tive com a Joia Eu vivo Eu convio Eu tenho esse Eu tenho esse prazer No caso, né De conviver com essa pessoa maravilhosa Há quase 20 anos Com Rosana Kinoff Eu aprendi muito De pedras com ela E é uma pessoa Muito especial para mim Até semana que vem Muito obrigada Meus telespectadores Amo todos vocês Eu sei que é o segundo programa Mas acredito que outros Muitos programas Virão E com muito requinte Com muita sofisticação E também a simplicidade Que a gente não pode deixar de falar Que é uma marca Da Cristiane By Cristiane Medina Beijos para todos vocês Do Rio de Janeiro E do mundo inteiro Esse é meu Rio